Meus amados filhos, que a tarde de hoje seja apenas o começo de uma série de momentos felizes e memoráveis. Amo vocês. Neste momento de quietude, convido cada um de vocês a fechar os olhos e respirar profundamente. Sintam minha presença ao seu redor. Senhor, envolvendo-os com meu amor, minha paz e minha graça. Assim como Abraão teve fé em mim, quando partiu para uma terra desconhecida. Tenham fé em que eu estou sempre com vocês, mesmo quando os caminhos parecem incertos. Nesta tarde abençoada, eu derramo sobre vocês minhas bênçãos e minha misericórdia. Saibam que estou sempre ao lado de vocês, guiando cada passo do caminho. Não há desafio grande demais, que não possa ser superado com minha ajuda. Assim como Davi vem seu Golias, com coragem e confiança em mim. Para aqueles que sofrem. Para aqueles que carregam o peso do mundo em seus corações. Eu ofereço meu conforto. Saibam que vocês não estão sozinhos em suas dores. Pois eu estou aqui para acolhê-los. Para enxugar suas lágrimas. E para trazer alívio às suas almas cansadas. Assim como fiz quando curei as enfermidades dos aflitos. Assim como está escrito em Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo. E te sustento com a destra da minha justiça. Em meio às dificuldades. Lembrem-se de que eu, estou trabalhando incansavelmente em seu favor. Cada obstáculo que vocês enfrentam. É uma oportunidade para crescer, para aprender. E para fortalecer a sua fé em mim. Confiança, meus filhos. É a chave para superar todas as adversidades. Assim como Jó manteve sua fé firme em mim. Mesmo em meio às suas provações. Nesta tarde. Eu os abençoo com coragem para enfrentar seus medos. Com a esperança para iluminar seus caminhos. E com amor para preencher seus corações. Abram-se para minha presença. Deixem-me guiar suas vidas e saibam que. Mesmo nos momentos mais sombrios. Eu estou aqui, segurando suas mãos com ternura. Assim como um pastor cuida de suas ovelhas. Assim como está escrito em Salmos 27, versículo 3. Ainda que um exército me cerque. Meu ser não se entregará ao temor. Ainda que uma guerra estoure contra mim. Manterei minha fé inabalável. Confiem em mim, pois eu nunca abandono meus filhos amados. Que minhas palavras de conforto. Alcancem cada um de vocês e tragam paz a seus corações. Ao compartilharem minha mensagem de amor e esperança com os outros. Vocês se tornam instrumentos da minha paz neste mundo. Assim como Moisés guiou os filhos de Israel, para a terra prometida. Vocês podem guiar outros, para a esperança e a felicidade. Através do amor e da compaixão. Que esta oração fortaleça suas almas, traga luz às suas vidas. E os conduza ao caminho da felicidade eterna, ao meu lado. Se você deseja receber orações e mensagens de esperança em seu dia a dia. Deixe seu like, inscreva-se no canal Encontro Divino. E ative as notificações, para não perder nenhum de nossos vídeos. Compartilhem esta mensagem com seus amigos e familiares. E não esqueça de deixar um comentário, de como essa palavra tocou em seu coração. Que a minha luz divina brilhe sobre vocês, dissipando todas as sombras e trazendo clareza aos seus pensamentos e paz às suas almas. Amém. Amém.